E aí galera, bom dia, agora são 5 horas da manhã, nós terminamos de tomar café, já está tudo pronto, nós estamos de praia peçanha, nós vamos participar da primeira confeição nossa de mountain bike, e ansioso para ver como é que é, como é que vai ser essa experiência, e lá vai ser uma prova de velocidade, e a gente vai tentar gravar tudo o processo, e é isso aí. Então vamos ter essa prova de experiência, que daqui mais ou menos um mês tem outra, e vamos treinar para ver se alguma coisa, experimentar essa modalidade. Chegamos no evento, cidade é até bonitinha, mas é morro puro nesse tempo, nós estamos fudidos para pedalar aqui, viu? E por enquanto chegou só nós também, mas vamos embora, caralho, vamos embora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. agora. Bom dia. Aí, só porque eu falei que eu queria que chovesse, tá chovendo aí. Você tá achando que... Esse telhado de mentira aí ainda. Não, porque eu já entrei no minerador ali, que eu vi que metade ela só tava seco, metade tava moeda. Eu tenho que usar térmica, eu podia ter que trago catavento, viu? Eu trouxe. Eu trouxe. Você é que eu falo catavento, viu? Máscara. Ah, máscara. Vamos lá ter então, pessoal da organização, você pode escolher o número. Matheus tava falando lá em casa, que se ele pegar o número 20, hoje é dia 20, ele faz aniversário dia 20, que se ele pegar o número 20, ele vai ganhar. Ele vai ser o vigésimo. Só tem 17 aí que você borrou. Só tem 17? Na nossa categoria. E eu não vou nesse trem, não. Pode desistir? Pode só almoçar, lá, ganhada. Pode só almoçar. Eu vou ficar aqui debaixo. Meu filho, meu filho, você vai ver coisa. Muito tempo que eu não senti a ansiedade de adrenalina. Sério mesmo, antes de corrida, viu? Sério mesmo. Ainda mais com uma corrida que a gente não conhece, que a gente nunca participou, né? Demais. É uma coisa diferente. Você tá doido aí. Mas vambora que vai ser filé, se Deus quiser. Deus quiser. O gel de tudo é a mão gelada, que você vai passar o gelzinho aqui na costura. Você que tá doido? Minha mão tá quentinha, meu filho. Que babá é essa? Mas o gelzinho tá gelado? Não tá nada. O gelzinho tá gelado, né? O gelzinho tá gelado. O gelzinho tá gelado ali, ó. O gelzinho tá gelado. O gelzinho tá gelado. O gelzinho tá gelado ali, ó. O gelzinho tá gelado ali, ó. O gelzinho tá gelado ali, ó. Eles tão falando que vai só reunir e tirar uma foto aqui. É isso aí, ó. Tão indo pro lugar da largada. Tava aquecendo um pouco. Daqui a pouco é. Ó na máquina. Tudo pronto. Na hora da saída. Matheus, João Vitor, Marcelo tão aquecendo ali. Tão bruto já. Eu e Natan tão aqui só na espera. Matheus, Marcelo chegando ali. Matheus, João Vitor. Marcelo vindo lá. Eles tão aquecendo. A saída vai ser daqui. Mãe, Nayara aí. Pai e o resto das meninas tão vindo. Mas eles não vão competir. Eles tão vindo mais de boa. E aí, viado? O que você tá achando que vai ser a corrida? Vai ser bom? Mentira. Mas sim. E aí, João? E aí, Marcelo? Fala um pouco aí qual é a sua expectativa. É isso aí. Certinho. E você, Tutu? A categoria que nós vamos competir é por idade. Aí é foda. Não tem como dividir por nível e tal. Mas vai ser bom do mesmo jeito. Tão aqui pra aproveitar. Pegar a experiência da primeira competição. Vai ser top demais. Aí a nossa categoria é de 19 a 35 anos. É a mais puxada. Mas vambora. Quem tem dó é violão. Quem tem bomba, hein? Eu não tenho não, parceiro. Vambora, galera. Só pelo lugar que nós estamos aqui já dá pra ver que vai ser bem puxada. Aqui é o topo da cidade, o topo da montanha. Vambora, galera. Vambora. Vambora. Vocês vão andar só um pouquinho nessa AMG. Antes vocês vão entrar novamente pra direita. Certo? Tá tudo muito sinalizado. Então façam o melhor de vocês. Nós vamos segurar só um pouquinho pra dar tempo daquele carro que saiu. Nove e meio nós vamos largar. Então pode fazer a duração aí e tal. Nove e meio nós vamos largar. Nove e meio, vim. Ola! 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 Vamos lá. 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 Estamos chegando. Vamos lá. 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 Vamos lá.